1ª Reis, no capítulo 19, versículos 3 e 4. Aproveita esse momento para você se achegar ao Senhor. Não importa o que você esteja fazendo agora, liga os teus pensamentos nos céus, não deixe que nada te distraia e escuta o que Deus tem para falar a você. Não sou eu quem estou falando, é a palavra do Senhor. E Deus tem responsabilidade com a sua palavra. A Bíblia nos diz aqui em 1ª Reis, no capítulo 19, Elias teve medo. Capítulo 19, eu vou ler o 3 e o 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E disse a Elias, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. meu amado, minha amada do Senhor. Eu quero dizer a você que o teu Deus, ele há de te mostrar a saída. O teu Deus, ele está com os olhos sobre você. O teu Deus, ele não te desamparou. O teu Deus não se esqueceu de ti. Ainda que pareça demorado, ainda que o sentimento que paire sobre você é de que nada está acontecendo, nem vai acontecer. Deus, ele diz nesse momento, eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de você. O teu problema tem jeito. O Senhor está dizendo, eu sou a solução do teu problema. Eu vejo um homem aqui. Um grande homem de Deus. Se nós formos aqui analisar a primeira reis, capítulo de número 19, eu volto aqui no capítulo de número 18, eu vejo um homem cheio de ousadia, desafiando a cabe. Elias, mas eu já quero aqui correr para o capítulo 19, porque nós estamos nesta breve reflexão da palavra de Deus antes de nós orarmos. Elias, não, me parece agora irreconhecível no capítulo de número 19. Jezabel, a mulher de Acabe, ela fica revoltada porque Elias tinha matado seus profetas no capítulo de número 18, capítulo anterior ao que eu estou lendo. Jezabel, ela era uma mulher que tinha um coração mal e era conhecida como o demônio de saias. Era uma mulher temida. E quando Elias, o profeta do Senhor, ele fica sabendo que Jezabel está atrás dele para matá-lo. Ela diz aqui no capítulo de número 19, o versículo de número 2, ela envia mensageiros para dizer a Elias que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ou seja, se eu não matar você Elias, que os meus deuses me castiguem. Ela estava decidida a matar Elias. Mas Elias, ele era um homem de Deus e ele não tinha medo de nada. Se você conferir o capítulo de número 18, você vai ver um Elias destemido. Você vai ver um Elias zombando dos profetas de Baal. Você vai ver Elias desafiando o Acabe corajoso. Mas agora com essa ameaça desta mulher, Elias, ele desanima e ele foge. Veja, a gente começa a refletir aqui sobre alguns momentos da vida da gente em que a gente é tão forte, a gente é tão corajoso, a gente enfrenta tudo, enfrenta gigantes, mas algumas coisas me parecem que mexem lá no íntimo da gente de uma maneira tão extraordinária que a gente desanima, ou seja, a gente luta por coisas bem maiores e desanima com coisas bem menores. Não é assim? é aquela gota d'água que faltava. É aquela palavra. Você já enfrentou tantas outras palavras, tantas outras calúnias, tantas perseguições, mas uma palavrinha chegou aí no teu coração e você absorveu e você nutre e todo dia você rega e você alimenta e você fica lá ruminando aquilo e aquilo está te deixando para baixo. Aquele desafio, você já venceu tantos desafios, mas chegou um agora que você diz assim, nossa, eu vou perecer agora, eu não aguento esse negócio não. Foi mais ou menos o que aconteceu com Elias. Elias já tinha vencido muitas batalhas, Elias já tinha superado grandes desafios, mas agora Jezabel jurou Elias de morte e ele disse, eu não aguento, tá bom, foi a gota d'água, já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, é porque ele chegou ali no limite das forças dele, ele pediu a Deus para morrer, amado, amada, veja, por mais que você seja uma mulher de fé, por mais que você seja forte por algum momento, você pode chegar ao seu limite, você eu sei que é difícil entender como alguém pode até desejar a morte, eu sei que é difícil de entender pessoas que por um momento estão tão bem, mas que chegam a tirar sua própria vida, é algo tão delicado que até para falar a gente fica tendo todo o zelo, todo o cuidado, mas é fato aqui, um homem de Deus, cheio de fé, desanimou por completo, porque ele acreditou que ele não tinha mais saída para o problema dele, quem sabe você me escuta nessa manhã, e você desanimou também, você não acredita mais que existe saída, Deus manda dizer a você que ele é a saída, e que no momento certo, ele abrirá todas as portas necessárias, para você passar, para a sua família passar, busque forças em Deus, ele vai te dar graça, ânimo, ele vai te fazer encontrar o verdadeiro sentido da vida, amado, amada do Senhor, eu sei que quando alguém chega a esse nível de tristeza, de depressão, a tendência essa pessoa se isolar, eu li aqui, Elias dizendo ao seu servo, fica aqui, ele queria ficar sozinho, ele não queria ninguém por perto, ele deixou o discípulo dele antes, na cidade de Beceba, ele não queria, quem sabe, mostrar ali, a sua frustração para aquele rapaz, ele escolheu ficar longe de tudo, quem sabe você também se encontra nessa mesma situação, escondendo os seus sentimentos para que ninguém saiba, você está dizendo assim, eu vou suportar sozinho, eu vou carregar essa dor sozinho, aí o Senhor te faz um convite nessa manhã, Mateus capítulo 11 28, ele te chama de braços abertos, ele diz assim, vinde a mim todos os que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, isso aqui é a palavra do Senhor, ou você crê nela, ou você não crê nela, o Senhor está dizendo assim, eu sou o teu alívio, eu sou o teu descanso, você está precisando desse descanso hoje, o Senhor está mostrando aqui na sua palavra, que ele tem esse descanso disponível para você, o descanso da sua alma, agora ele faz um convite, ele diz, ei vem cá, vinde a mim, você não pode permanecer aí nesse lugar de prostração, veja o que o Senhor faz aqui com Elias, Elias deixou o servo lá, caminhou um dia, estava bem distante, quis ficar sozinho, disse, eu vou suportar essa dor sozinho, eu não estou aguentando esse negócio, se deitou debaixo de uma árvore, um pé de gesta, e agora Elias dorme, a Bíblia me conta aqui no versículo 5 do capítulo 19 de primeira reis, que um anjo chegou em Elias, tocou nele, o anjo tocou em Elias, e disse assim, Elias, te levanta, come, Elias olha ao redor dele, quando ele observa, ele vê que tinha um pão assado, pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água, a Bíblia me conta que ele comeu e bebeu e se deitou de novo, amado, amada do Senhor, essa palavra aqui me revela o cuidado de Deus extraordinário nos nossos momentos de fraqueza, o cuidado de Deus tão grande por mim, por você, que se for preciso, ele providencia um anjo para ir até você, chegar lá, te tocar, e dizer, filha, olha aqui, pão, e não é pão frio não, é pão quentinho, é pão sob brasas, tem água também, porque você não vai comer o pão e vai ficar entalado, você tem que comer pão e tem que ter água para você comer o pão, aleluia, ei, amada do Senhor, amado de Deus, o teu Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus cuidadoso, olha aí ao teu redor, analisa tua história e presta atenção quantas vezes Deus, ele já não agiu dessa mesma forma por você, ele enviou anjos ao teu respeito para te livrar e você nem percebeu, ele enviou anjos, porque a gente sempre tem aquela sensação de que é um anjo, o anjo chegou lá com as asas, fazendo aquele vento, a luz resplandecendo sobre o rosto de Elias, mas quem sabe aquele anjo ali chegou em forma humana e disse aqui Elias, tomo para você, Deus coloca pessoas no nosso caminho, amigos, é o patrão que chega e toma uma atitude inesperada para abrir um caminho para você, é alguém que te indica para o emprego, é uma pessoa da tua igreja que te aconselha e que faz abrir os olhos para você poder enxergar algo novo que você não via outrora, Deus envia os seus anjos, essa palavra me traz uma convicção tão forte referente ao cuidado de Deus por mim e pelos meus, aleluia, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, olha que coisa linda, Deus dando uma sacudida em Elias, Deus mostrando que se importa, ei minha filha, ei meu filho, Deus providencia essa palavra para você hoje, você não ligou esse rádio à toa, você não entrou nessa live à toa, Deus permite você chegar até esta live e ouvir essa palavra para dizer que ele se importa com você, que ele te toca nessa manhã também, que ele te sacode para te acordar e dizer assim, você não pode ficar nessa prostração, acorda, come, tem muita coisa para você fazer, aleluia, aleluia, a Bíblia me conta que Elias volta a dormir, imagine a sensação, cansaço, esgotamento físico, mental, Elias estava emocionalmente acabado, estava jurado de morte, já tinha pedido a Deus para morrer, pedir a morte não significa exatamente que a pessoa quer morrer, significa que a pessoa quer acabar com aquela situação difícil, dolorosa, se Elias quisesse morrer realmente, ele tinha se entregado a Jezabel, né, Jezabel não disse que ia matar ele, se ele quisesse realmente morrer, ele tinha ditado a Jezabel, então me mata aqui para a gente resolver logo esse problema, mas a Bíblia me conta que Elias fugiu e ele conversou com Deus e disse, Senhor me mata aí, ele não queria morrer, ele queria viver, ele queria resolver aquela situação, aleluia, aleluia, 1ª reis 19,7, o anjo do Senhor volta, olha Deus dando uma nova oportunidade, olha Deus mostrando cuidado dele, não é porque você resolveu voltar a dormir e que o Senhor vai desistir de você não, viu, não é porque você falhou novamente que Deus vai desistir dos planos, dos propósitos que ele tem para a tua vida, não, aleluia, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, ei Elias, ainda tem muita coisa para você fazer, para com isso, amada do Senhor, meu filho, ainda tem muita coisa aí para você fazer, viu, a tua história não vai acabar aí não, você acha que já encerrou, você acha que chegou o fim dos seus dias já, ah Senhor, eu já vou completar essa idade e até lá, eu sei que eu não fiz muita coisa importante na vida e vai ser tudo assim mesmo, Deus está dizendo a você a sua viagem será muito longa, eu ainda vou fazer muito na tua vida, através de você, por você. Deus está te dando uma ordem hoje, levanta-se e coma, você tem que comer o pão da palavra de Deus para prosseguir, Aleluia. Agora o versículo 8 do capítulo 19, a Bíblia diz, Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Oreb, o monte de Deus. Veja, com a ajuda do Senhor, ele continuou a sua caminhada, renovado. Aquele pão foi o combustível para ele caminhar ainda, por 40 dias, por 40 noites, amada, amado do Senhor, você não imagina a força que essa palavra tem, você não imagina, você aí do outro lado me assistindo nessa live e ouvindo a palavra de Deus que está saindo aqui, a boca dessa pessoa cheia de falhas, de pecados, de erros, mas que é uma palavra viva. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer e Ele fala através de quem Ele quiser falar. Você não imagina como essa palavra, ela te transforma por dentro, ela aumenta a tua fé, ela muda a tua mentalidade, ela te torna mais confiante, mais decidido. Quem queria desistir, diz assim, é, eu creio, eu vou aguardar essa saída de Deus. Aguarde, aguarde. o Senhor está te renovando hoje, o Senhor está enchendo o teu tanque de combustível espiritual, o Senhor está recarregando as tuas baterias, o Senhor está enchendo a tua candeia de azeite, vai continuar acesa, você vai permanecer vivo e Deus vai te abençoar poderosamente. Oh, aleluia, 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 aleluia. Depois a gente vê Elias lá na frente, dando continuidade à obra que o Senhor tinha na vida dele. Grande homem de Deus usado poderosamente. Amado, amada do Senhor, descansa, tá? descansa e não desiste. O Senhor Deus há de pôr um fim nesse sofrimento. O Senhor Deus está encaixando as peças. O Senhor Deus está trabalhando onde você menos imagina. Agora o convite está feito. Ele diz, vinde a mim. Chegai-vos a Deus, diz a palavra, e ele se chegará a vós. Faça a sua parte, aproxime-se do Senhor. Aproxime-se do seu médico que tem poder para te curar. Você viu aqui que Elias precisou se levantar para comer. mas quando ele chegou lá e comeu, ele ficou abastecido. eu vou te curar. E aí